Hipotermia Hipotermia é uma condição médica séria que ocorre quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35 graus Celsius. O corpo humano normalmente mantém uma temperatura em torno de 37 graus Celsius para funcionar corretamente. Quando a temperatura corporal cai, o organismo não consegue mais manter suas funções vitais de maneira eficiente. A hipotermia pode ser causada por exposição prolongada ao frio, seja ao ar livre, em ambientes fechados não aquecidos ou dentro d'água. Quando uma pessoa fica muito tempo ao ar livre, em temperaturas baixas sem roupas adequadas, ou quando está exposta a ventos fortes e úmidos, o calor do corpo se perde rapidamente. Da mesma forma, ficar muito tempo dentro d'água, mesmo que não esteja muito fria, pode levar à hipotermia, pois a água remove o calor do corpo mais rapidamente do que o ar. Existem muitos casos na história em que pessoas sobreviveram a naufrágio, mas não a hipotermia. Por exemplo, no famoso naufrágio do Titanic, muitos dos sobreviventes que caíram nas águas geladas do Atlântico Norte, não resistiram às baixas temperaturas, apesar de terem conseguido sobreviver ao próprio afundamento do navio. Prevenir a hipotermia é essencial, especialmente em atividades ao ar livre ou em ambientes aquáticos. Use roupas adequadas para o frio. Evite ficar molhado por longos períodos e proteja-se do vento. Na água, limite o tempo de exposição e use roupas de neoprene, se necessário. A hipotermia pode ser evitada com cuidados simples, mas deve ser levada a sério, pois seus efeitos podem ser fatais se não tratados prontamente.